E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny, mas eu vou fazer uma Spadron Ó, beleza, vamos lá gente, pega o livro, faz o barulho aqui pra véia vir Vem cá, Granny, por favor, facilita pra mim hoje, véia Ela tá vindo, gente, tá vindo a véia Vem, véia, não demora não, por favor Aí tá vindo, galera Vamos lá então, fechei na cara da véia Eu vou entrar aqui, ó Cheguei, abri Já vou colocar o livro, galera Coloquei o livro Tá, já vou me esconder aqui Vai, Granny, passa aí, Granny, obrigado, velha Agora a gente vai vir pra cá, ó Tô chegando, hein, tô chegando Beleza, vamos fechar aqui Agora, galera, o que é que eu vou fazer? Vai, rápido Meu Deus, meu Deus Tá, consegui Agora que eu tô nervoso, galera, eu tô nervoso A véia abre aí, obrigado, véia Pronto, a véia abriu Eu acho que ela abriu, né Não sei, ela abriu, ela abriu, ela abriu Beleza Ô, Joutuá, Joutu Ninja, galera As coisas a gente consegue vencer bem rápido Talvez sim, talvez não Não sei, vamos ver no que é que vai dar esse aqui Tá, a Angelina vai soltar a chave em algum momento, né Bora, Praga Solta essa chave logo Gente, eu preciso que ela solte a chave Vamos, Joutuá, solta a chave Porque se ela não soltar Ai, beleza, ela soltou Agora a gente pode fazer o negócio Aí, vem cá, Granny Ela soltou A gente vai lá Pega o negócio Vem, Granny Não demora não, véia Porque aqui é Todo tempo é precioso aqui Tá, tá indo Bora, bora Rápido A gente já sobe Já pega isso aqui, ó Peguei Vem cá, Granny Vem cá Rápido, Granny Não demora não Demora não Toma esprezada na cara Agora vai lá olhar o barulho Ela não foi, não foi Ela não quis ir olhar o barulho Tá, então Eu vou colocar aqui Agora eu vou subir Nossa, já tô rouco já Meu Deus do céu, Lucas Tá, vamos Sobe, sobe, sobe Eu vou pegar lá a chave, galera Tá, pega aqui, ó Chave A gente deveria ter achado o código Eu não sei onde é que tá esse código Deixa eu ver se ele tá aqui, ó Não, não tá aqui O código não tá aqui, galera Eu não sei onde é que tá esse código Eu espero que ele esteja fácil de conseguir Tá, agora eu vou ter que arriscar E algum número aleatório Porque eu não sei qual é o código Gente, não sei E é isso, entendeu Se errar, já era Os spedrons, eles vão na sorte E eu vou na sorte também Mas eu não sei, né Se eu vou conseguir Ó, gente É porque o número maldito Ele deveria estar em algum lugar já Eu não achei ele em canto nenhum Tá, deixa eu derrubar Ele não tá aqui, ó Às vezes ele fica aqui É, galera Lascou, entendeu Lascou, lascou tudo, sabe Tá, eu vou tentar Olhar aqui em cima Quem sabe tá aqui em cima, né Quem sabe Tá aqui, ó Não tá Só perdi meu tempo vindo aqui Maravilha Adoro perder meu tempo Tá, deixa ela me ver Que a gente se esconde Vem cá Me vê Me vê Cadê tu? Ó, me viu Galera Eu vou ter que ir na sorte, gente Eu acho que eu vou de Eu acho que eu vou de 2 Eu vou de 2 Que é o meu número da sorte, tá É o meu número da sorte O número 2 É o número que eu sempre vou com ele Então eu vou dele, galera Eu vou dele Eu vou de 2, tá Que 2 é o meu número Que eu sempre vou Sempre uso ele Tá, a demônia parece que não tá vindo Eu vou tentar, ó Eu vou colocar o negócio aqui Vou fechar aqui E aí a gente vai de 2, tá Vamos de 2 É isso aí, vamos de 2, galera Vamos de 2 O número da sorte Tá, o número da sorte O número da sorte Ai, consegui Quase, meu Deus do céu Tá, galera Conseguimos Agora o que é que eu vou fazer? A capirota Parece que não tá vindo Eu vou passar aqui mesmo Tô nem aí Pra capirota Onde é que ela tá? Não tá aqui Então vamos pra cá agora Tô chegando, hein Cheguei, galera Peguei a chave Não morri ainda Meu Jesus Cristo Tá Bora, Angelina Rápido, Angelina Por favor Me ajuda aí Me ajuda Angelina Meu Deus do céu Ela não tá vindo Tá, a gente leva a chavinha lá Pega a carne Ó Tá vindo a demônia Vem Isso vem rápido Logo Vem, 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 vem Vem Que eu preciso Ó, tá indo Beleza Agora a gente corre E eu vou levar isso aqui Lá em cima Entra aqui Consegui Tá, agora a gente vai lá Eu só espero que a véi grani Não esteja aqui Tá, eu acho que ela não tá Então agora a gente derruba isso aqui Vem cá Vem cá, véi grani Meu Deus, tá tão baixo o volume Tá, vem, véi grani Passa aí logo Tá indo lá Eu abaixei por causa da Angelina Agora a gente sobe, galera Rápido, rápido Vai, vai Ai, mentira 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 Tá, bora, galera Bora Tá Ela não me viu Ela não me viu isso aí, galera Ela não conseguiu me ver Meu Deus Eu tô fazendo show hoje Hoje eu tô fazendo show, galera Tá, vamos lá Peguei Bora alimentar logo Vai, vai, vai Rápido, vai Rápido Alimenta o bicho Alimenta o bicho Já vai logo pegar o item Tô chegando, hein, grani Tô chegando Peguei Coma aí, aranha Coma aí E me deixa em paz, tá Agora a gente pega o negócio aqui, ó Tá, galera Vai rápido Aí derrubei ali Beleza Peguei aqui Vamos lá Vai rápido Passa aqui Passei, passei, passei Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Oi, oi, oi Oi, oi Tá, vai rápido Rápido Tá, vai Joga isso aqui aqui Tá Ela não me viu Meu Deus do céu Eu consegui, galera Eu consegui Jesus Ai, vai Sai do meu Ai, meu Deus do céu Tá Peguei, peguei Ai, vai rápido Corre, 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 corre Ela vai me ver Ela vai me ver Consegui, gente Meu Deus, eu tô dando show hoje Hoje eu tô dando show Tá, bora lá Galera, eu vou Caramba Como que eu consegui fazer isso Eu não sei Eu não sei como que eu consegui fazer isso Gente, eu não faço ideia Tá, bora lá Peguei Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera, vamos lá Vamos lá Vamos lá Você consegue, Lucas Você consegue Você consegue Tá, pega isso aqui agora Peguei Peguei Vai, vai Rápido Rápido, vai Vai, vai, vai Pega o negócio Pega, peguei, peguei Gente, eu fui muito ninja Caramba Galera, eu fiz Eu peguei tudo muito rápido Tá Gente, meu coração tá batendo a mil Como será que vai ser essas pedras Eu não sei Tá, calma Calma, calma Hoje eu vou vencer isso aqui Hoje eu vou conseguir Galera Me respeita, tá Ó, peguei Ai, que coisa Tô muito nervosa Hoje eu tô muito nervosa Ai, não sei se eu saio Ai, Jesus Cadê a demônia? Eu não sei Tá, vamos esperar aqui, ó Esperar aqui Deixa ela aparecer Que a gente vai Vem, Angeline Rápido Por favor Por favor, Angeline Vem Cadê ela, galera Que não vem Eu tô perdendo muito tempo Ai, meu Jesus Tá Vem, Angeline Por favor Tô perdendo muito tempo Ela não vem, galera Ela não vem Cadê ela Que não vem, gente Ela não tá vindo Ela bugou Que ódio Vem, Angeline Ela não vem Ui Susto do caramba Ai, vem, vem Isso, isso Vem, vem Vai embora Vai embora, Angeline Vaza, vaza, vaza Vaza Cai fora daqui Vai embora Tá, gente A música é bem alta mesmo, tá Vamos lá, vamos lá Eu vou colocar a chave Ai, eu já vou Tá, galera Bora lá Tá Eu vou jogar isso aqui Aqui Eu vou me esconder aqui Como eu sempre Eita, ela tá passando Gente, ela tá passando Bora, bora Agora a gente pode ir Agora a gente pode ir, gente Vamos, vamos, vamos Vamos pegar aqui o negócio Peguei Agora é só a gente fugir Vamos fugir, galera Vamos colocar as coisas E pronto Meu Deus Quanto tempo será que demorou? Não sei Vai, pega rápido Rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, pega a chave Pega a chave Peguei, peguei, peguei Tá Tá, vai, vai Abre aqui Abre, 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 abre Eu quero fugir Gente, quanto tempo demorou? Eu acho que foi menos Eu acho que foi menos Do que da última vez Mas então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comentar E galera, conseguiu Porque eu acho que eu fui mais rápido Meu Jesus Meu coração aqui bateu na mil, galera